Pronto, pessoal, estamos na estrada de Curcurana agora, seguindo em direção ao bairro de Candeias. Vamos na Casa Lotérica, que fica lá no Center Presidente Kennedy. Aqui nessa área, que me consta que eu tenho conhecimento, existem três casas lotéricas. Uma que fica em Barra de Jangada, no Multishop em Sul, outra que fica em Candeias, lá dentro do Bom Preço de Candeias. E essa que a gente está indo agora, que fica no Center Presidente Kennedy. Vamos embora. Meu nome é Adriano César e esse aqui é o Explorando ao Redor. E se alguém aqui souber ou não tem mais alguma casa lotérica aqui em Candeias e Barra de Jangada, coloque aí nos comentários, por favor, porque eu tenho conhecimento apenas dessas três que tem nesses dois bairros. Essa próxima rua aí à esquerda é a Rua Porro do Sol. Por ela você chega até o Terminal de Barra de Jangada, também chega até a UPA de Barra de Jangada, Supermercado Levo Mais e Conjunto Residencial Praia do Sol. Estamos entrando aqui à esquerda. na Avenida Bernardo e Vila de Melo, na poção de Barra de Jangada. Aqui é a orla de Barra de Jangada. Aqui do nosso lado direito a gente tem o Rio, que é a junção do Rio Jaboatão com o Rio Pirapama, é a Foz da Barra. E aí quem puder se inscrever no canal, dá uma força pra gente aí. Se inscreve no canal, clica nesse botão de vermelho aí embaixo, que a gente vai ficar muito feliz com isso, continuar fazendo esse tipo de vídeo pra vocês que gostam. E pra quem gosta de uma aventura mais radical, nesse local aqui à nossa direita, nesse areal de onde partem os paramotores. E aí o pessoal faz o aluguel do paramotor, você paga uma quantia que eu não sei qual é, não sei quais dias que tem, mas nesse local, geralmente aos fins de semana, tem justamente aqui ó, nesse local onde passou essa picape aí, o pessoal decola com os paramotores. Aí você pode fazer um passeio pela Praia de Barra de Jangada, Candeias e também, se não me engano, Praia do Pai, vai do outro lado na Ilha do Amor. Aqui na esquina do nosso lado esquerdo, Barça em Nome, a gente tá entrando agora na Avenida Presidente, Castelo Branco, ainda em Barra de Jangada. Fazendo a curva agora na Rua Água Doce, logo em seguida, Avenida Presidente Kennedy. Essa rua aqui em frente, fica a Praia de Barra de Jangada, e esse prédio aqui à nossa direita, é o prédio do Hotel Monza. Acabamos de ver agora a Praia de Barra de Jangada, e entrando agora na Avenida Bernardo Vieira de Melo. Música Música Se inscreva no canal 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 E aqui à esquerda a avenida Abdo Cabuz No vídeo anterior aqui do canal A gente mostrou os condomínios que tem nessa avenida E aí 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 A gente tem ali à frente à direita do supermercado Extra A gente vai entrando aqui na Avenida Presidente Kennedy E a nossa esquerda aqui, assim que faz a curva A gente tem o Hospital Santa Genoveva Que é um hospital privado que tem aqui em Randeias E é isso aí pessoal, vamos chegando ao nosso destino de hoje Center Presidente Kennedy Que fica aqui na Avenida Presidente Kennedy No bairro de Candês e Jabatão dos Guararapes, Pernambuco Agradeço a todos que viram o vídeo até o final Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal Até o próximo vídeo, valeu, fui!